Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e hoje eu vou te mostrar como colocar vídeos nas suas páginas de vendas da Shopify. Digamos que você quer colocar um vídeo lá e não está conseguindo, não está ficando legal. Eu vou te mostrar agora como é que eu faço, quais os códigos que eu uso, bem alinhado, para que você possa vender os seus produtos do Alex Prex na sua loja Dropshake, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, digamos que eu queira vender esse produto aqui, eu queira adicionar este vídeo aqui, eu vou adicionar ele aqui na minha loja. Para baixar, você baixa a extensão aí do AliHunter e vai aparecer esse botão aqui para você baixar. Vou clicar aqui, vou baixar esse vídeo. Mas antes de continuar esse vídeo, deixa eu deixar um aviso rápido aqui para você. Olha só, você que está querendo uma loja profissional da WShip, ou já tem uma que não está muito satisfeita e quer deixar ela profissional, para aumentar os resultados e dar aquele efeito uau quando o seu cliente entrar e dizer nossa, essa loja aqui é profissional. Então olha só o que eu fiz com essa loja e como eu deixei o nível dela profissional. Veja o antes e o depois de uma loja dropshake de moda feita por nós. Agora veja como ela ficou incrível. Bom, se você quer deixar sua loja nesse nível profissional, aumentar os seus resultados, ter muito mais ganhos e entrar nesse jogo de dropshake em outro nível, eu vou deixar o link aqui na descrição, ou você pode ir direto no meu Instagram, Klebson Eds e falar diretamente comigo e aproveitar, chamar e dizer assim, estou vindo do YouTube e quero meu desconto de 10%. Ou seja, para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, vão ter 10% de desconto ao contratar uma loja profissional comigo. Forte abraço, tamo junto e sim, bora para o vídeo. Vou baixar aqui no meu computador. Lá de trabalho. Perfeito, baixei aqui em MP4. Ok. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é ver se a qualidade do vídeo não está muito alta. O tamanho do vídeo não está muito alto, tá? Porque o Shopify tem uma limitação de tamanho de arquivo. Então é importante que ele esteja abaixo. Se estiver muito alto, você baixa esse aplicativo aqui, ó, que eu vou mostrar para você. Esse aplicativo aqui, ó, Handbrake. O que ele vai fazer? Ele vai diminuir o tamanho do seu vídeo, tá? Então você baixa esse programa aqui, ó, Handbrake, tá? Ele vai diminuir o tamanho. Então eu vou aqui baixar. E agora o que eu vou? Vou lá na minha loja Shopify. E agora eu venho aqui, ó, por exemplo, em configurações. Agora eu venho aqui em arquivos e vou subir o vídeo que eu acabei de baixar. Vou aqui fazer um upload. Vou procurar o arquivo no meu computador. Vou subir. Está carregando. Agora eu já sei qual foi o problema que está acontecendo. É porque esse plano aqui que eu estou usando dessa loja, ele está em avaliação. Então o que acontece? Eu não consigo subir um arquivo em P4. Então para você subir, você tem que ter ele... Digamos que, por exemplo, eu vou te mostrar como seria feito ele normalmente. Digamos que eu já tinha baixado aqui, tudo bem. Já tinha dado certo aqui o upload. Eu simplesmente copiar esse link aqui, tá? Agora o que eu teria que fazer? Peguei o link lá, tá? Eu teria que colocar aqui, ó. Clicar em Exibir HTML. Colar aqui, tá? Digamos que está tudo certinho aqui. E eu pegaria esse link e colaria aqui dentro, ó. Dentro dessas aspas aqui, ó. E colaria o link aqui. Feito isso, já ia aparecer o vídeo aqui para mim, tá? Olha só, apareceu um vídeo aqui. Ah, Clebson, mas eu quero colocar um vídeo do YouTube. É simples. Bem mais fácil, tá bom? Vem aqui, ó. Aqui, clico aqui em Compartilhar. Vem aqui em Incorporar. Copio esse código aqui e colo aqui dentro, tá? Transforma em HTML, lembrando. E colo aqui dentro. Depois é só desfazer. Olha só, já vi um vídeo certinho para cá. Viu? Como é bem simples e fácil. Depois é só clicar em salvar. Bom, espero que eu tenha explicado de maneira bem prática. Não dê para fazer 100% aqui porque essa loja de canal está com plano pago. Eu uso só para fazer esses tutorais aqui bem simples e práticos para mostrar para vocês como é que tudo funciona. Se você quer mais dicas de como fazer tudo isso, deixa o seu like aqui. Curte esse vídeo. Tamo junto. Forte abraço para cima. Tchau.